E a gente segue falando sobre os combustíveis aqui no Brasil, mas agora com um alerta. Um dia depois do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais divulgar nota apontando risco de desabastecimento de diesel no estado, representante das empresas de transporte de carga afirma que uma certa escassez já é realidade. Conforme alegado pelo Sindicato Varejista, com o fim da política de paridade de preços de importação, a compra de petróleo não está compensando para as distribuidoras, pois o combustível no exterior está mais caro do que no Brasil. Juliana Martins, diretora do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais, afirma que esse descompasso pode causar uma redução entre 25% e 30% na oferta do diesel, afetando o transporte de cargas no país. Entretanto, postos de combustíveis e donos de transportadoras consultados isoladamente pelo jornal Estado de Minas afirmam não ter verificado nenhum problema relacionado ao abastecimento até o momento. A Petrobras descartou o risco de desabastecimento e garantiu que o mercado tem plena capacidade de atender demandas adicionais. A empresa ressaltou ainda que já se prepara para atender um novo objetivo do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o de aumentar a proporção da mistura de biocombustíveis no diesel dos atuais, 12% para 20%. Cristiano Vilela parece um resultado da mudança feita pela Petrobras no mecanismo de formulação dos preços dos combustíveis. Agora o combustível aqui está num ritmo tão diferente do que é praticado no mercado externo, que era justamente o objetivo ao se mover essa forma de cálculo. Agora esse descompasso faz com que o Brasil sofra o risco de desabastecimento. Será que a gente vai conseguir evitar isso, Vilela? Exatamente. O governo Lula gosta de operar no maniqueísmo, no bom contra o mal, no nós contra eles. Só que por vezes você tem situações onde o pareamento internacional de preços se fundamenta numa justificativa técnica. Ora, acabamos com o pareamento internacional, temos o preço do petróleo, o preço do diesel defasado no Brasil. Com isso, o país não consegue importar diesel do exterior, por conta da diferença de preço muito significativa. Numa situação como essa, você passa a ter esse combustível de forma mais escassa, se tornando mais difícil para que os postos possam fornecer esse combustível para a população. Quem perde com isso, no final das contas, é a população, especialmente o setor produtivo, no caso do diesel.